Oi e jogadores vocês estão tudo belezinha hoje eu trazer para vocês um vídeo de gameplay não sei porquê mas choveu de comentários aí pedindo gameplay lá no meu Instagram também né também talvez seja porque esteja no ranking mais alta essa Ciso então eu estou me pedindo bastante então vou trazer para vocês hoje duas partidinhas um time que eu montei por apenas 47 dólares é isso que eu gostei galera montei outro time extremamente barato estou lá no top ranking então é um time bem legal aí de maldição em para encher o saco dos oponentes Então se você gosta desse conteúdo galera já deixa que lá e se inscreve no canal e sem relação vou lá para o vídeo bom então como você sabe primeiro vou mostrar o time para vocês mostrar o valor que eu paguei para você e vão para ele play tá então primeiro é um boi dizinho aí ó bem esquisitão vocês podem ver é um boi dizem que vocês antigamente eram for price né porque é um aço composto parte ninguém gosta de posso parte né com a orelha que ninguém usava então fui lá e comprei saco baratinho então vamos lá ele tem um mês no olho temos isso e o que é nossa composição de maldição né esse é uma carta de cura e coloca dois confuso na pilha de compra do oponente não já vai direto na pilha de compra do oponente então é bem chato então já temos aqui três maldições aqui só com essas duas cartas e coloca a pilha de compra e temos do botar o que que as joga dois sites se acertar dois alvos diferentes coloca dois jeans na pilha de descarte tá isso aqui já é na pilha de descarte temos o é que é uma carta me tá super desvalorizada e no metro porque tá muito com eu particularmente não gostei gostava muito do sistema de tal tomara que nasciam que vem volte com isso né ele coloca o eggshell neg shell da 25 de chute para suas invocações mas não tanca bosta nenhuma e temos posso fazer uma carta aqui mais ou menos ela tá até legalzinho hoje né que é um status de 90 mas você perde 20 de HP então vocês tomam daninho aí tá e esse aqui temos um dar ozinho aqui vocês vocês podem ver que se dá o que é o mais Chernobyl possível aí olha o olho tem um olho de bug orelha de planta tem rabo de réptil e o resto é de bird tipo tá muito usar esse aqui foi um axe que eu tava fazendo o brinde que veio super super errado eu estou usando ele galera tá então viu né ele olha três cartas da pilha de compra do oponente descarta uma vai direto para o cemitério temos o loto aqui é uma carta de chute você tira até três invocações eu achei que é legal essa orelha ainda porque tem bastante é time de maldições nas ranqueadas aí temos aí já o sistema de maldição que a gente tem é um blackmail eu fiz o ponto do botão né e joga os dois cista aí tem a unir horn que tá uma carta extremamente legal até ela uma carta custo 2 eu gosto de ter carta custo 2 como eu falei para vocês nessa season aí é bom vocês terem uma carta custo 2 no seu deck aí porque ajuda bastante tá então eu tenho o que coloca joga até 363 se você bater no alvo que tiver abaixo dos 60 por cento você coloca duas peninhas né na sua mão aí temos o time dia que é uma carteira e tem e vai estacando na sua mão aumentando dão tá e nosso backline é igualzinho o front praticamente só muda o olho aqui tem um lucas né e se for inicial você pega uma carta da sua filha de descarte se não você pega da sua filha de e compra o resto vocês podem ver que é mesma coisa então comprei dois aqui um e dois lá tipo quando foi comprar tá é os dois aqui mais baratos que tinha lá então aqui vocês podem ver o valor aqui tá 0,009 é muito barato esse aqui não tem preço né como falei foi um brilho errado que tem um então paguei 0,01 no máximo nele né e esse aqui ó 0,011 então totalizando deu 0,3 tá vocês fala que eu não paguei eu não paguei esse valor no time né mas tá aí a nota para você não tá fiscal tá vendo eu paguei 47 dólares nesse time tá então é um time super baratinho que eu montei novamente então vamos lá para gameplay a galerinha vamos lá para a game play então eu tô aqui os três aqui Zinho aqui estou Dragon 1 que vocês podem ver o rank 30 velho rank 30 se eu terminar esse rank aqui ó olha a primeira premiação do rank 30 eu vou ganhar nada menos que 80 a xs eu manter nesse ranking tão ranking bem alta aí uma premiação bem legal e 80 xs seria muito legal já pessoa você ganhar em duas semanas a ganhar 80 a xs nem sei quanto que dá mas é um dia legal né para você ficar aí com time de 47 dólar ainda perfeito né então vamos lá para as partidinhas a runa estou usando runas místicas a místicas épicas eu já consegui fazer três aí então essa aqui eu tô usando essa mística essa por que eu tô falando um mística ou guardar o do botão aqui eu vou botar o que eu tô usando três funas épicas tá então tô usando essa réplica aqui é o que eu ganhei a last wish ela é uma runa só todas as runas épicas são solo né você ganha de 40 de HP máximo né tá vendo que o meu aqui tem bastante HP 450 e quando ele morre ele explode 10 por cento do HP máximo então eu dou 45 de dano em todos os inimigos e dou 45 de shield é para todos os aliados tá esse é a função dessa rua nem eu jogamos o botão também não acerta só um cara só vai um dia que está outra vez acertou dois aí foi dois dias tá eu não vou jogar o pijão post por causa do do botão né porque o pijão post fica focado no backline eu não quero que foque no do botão aqui lá por enquanto aí tem aquela puna de cura né o cara também tá com três funas épicas aí o dragon 3 então o time de veneno e extremamente forte então a gente vai ter muitas dificuldades tá aqui tá vendo o irmão então como uma fita adesivo tá eu vou deixar a carta custo dois porque se muita carta ruim eu jogo uma carta custo dois já consumo duas de energia aí temos essa carta de dar essa Runa de Down aqui que é bem zoadinha né eu não gosto muito dela se você jogar uma carta de de ataque você aumenta quinze por cento de bons de dano no turno dos seus aliados se você jogar uma carta isso que o ciclo que você sobe que existiu então vou jogar um ninho aqui para vocês viram vou descartar uma carta dela vou descartar aqui então você descartar o guila eu não quero que puxar tá vendo tá vendo só bicho dizinho só 15 de shield tá vendo tão bem interessantinho aí vão jogar o do botão que novamente vai lá você tem dois olha acertou dois a dois dias então a gente vai lotando o deck dele de dois pedidos aí e aqui temos o loto tá eu coloquei esse charmezinho de clean se tá mas você perde 20 por cento dos estados tá eu vou limpar o acho eu quero manter vivo eu quero manter vivo o meu midline tem menos pode também ou isso aqui tem que ter isso aqui tem nove mas tá no front então vai tomar bastante dano tá vendo subiu de ó subir mais 15 de chute para os meus aliados tão bem interessante esse na verdade não sei se interessa depende muito das cartas eu não gosto muito não né aquele outro aqui do charmezinho do eu tenho seu filho da mãe outro timezinho do dar bem melhor que se cura né automaticamente e temos aqui alguma também essa runa é igual da seção passada não révem se você tiver se mandou 50 por cento você dá 20 por cento de dano a massa tiver abaixo você toma menos dano tá ou bem interessante aí temos aqui no sul colocamos novamente outro cliente tá vendo eu vou colocar na ali na verdade vou pegar o do botão primeiro eu gosto de comprar o botão aqui ó vou limpar ele aqui ó tá vendo vou tirar o pós não consigo até tirar quatro depois eu conheço e aleatório ele ele tirou coisa não queria que tirasse o o bagulho essa aí né mas tirou bagulhetes né tirou o slip ele tira um debuff aleatório né ele ia tirar o quadro de pós ou slip né não tirou eu queria que tivesse o pós né fazer fazer o que tudo bem então é isso aí galera as nossas funinhas aí são essas funas épicas o charme Zinho vocês podem ver que tem nada demais tá vendo tudo ó vizinho aqui dando aí tem dois de clínice só que é mais difícil e uma fita adesivo restam vocês podem ver que carne comum é os alvinhos aí ó tudo que vocês também tem então aqui ó tá vendo o deck dele tá uma carta só se a gente jogar essa aqui ó vai direto na pilha de compra vai ficar com três cartinhas não vou curar isso aqui como né Nossa comprei os três de botar aqui agora posso né tá vendo aqui ó vai direto para o deck dele então vai encher o saco dele no próximo turno eu joguei errado é para jogar esse do botar o primeiro tá porque se eu jogo não botar o primeiro aumento o dano dos outros vai não acertei dois agora então no deck dele é bom você contar o dia que eu tô conversando com vocês então nem contei quantos dias tem no deck dele mas é bom você tem noção tá eu acho que coloquei o que uns quatro cinco seis eu acho que tem uns seis sete de Jinx aí no deck dele então também meus que vai dar bastante dano ó já dou enterro aqui de novo eu não gosto dela porque tem as cardio e tem aqui né assim mas acho que nossas móveis em boa tá vendo aqui eu vou tirar então é aleatório tá vamos ver vai tirar quatro de Poison ou o o sleep então vamos ver ó tá vendo tirou quatro de Poison tá ótimo eu prefiro que tira após o mesmo a gente tem bastante cartão de cartão então vou jogar cartão de maldições aqui eu vou dar uma chibatada nele ao então tranquilo joga mais uma carta de maldição ver com produtos falar com produtos com mais 15 de dano no próximo turno toma 20 depois 25 e assim por diante tá o dia que isso vai estacando também interessante então esse aqui aí tá quase morrendo a gente tá com pouco Poison tão importante contra time e pode galera sempre deixar o Max full HP com menos Poison possível tá eu tô focando nesse aqui ó porque tem que ter pelo menos você só precisa de um Max para ficar vivo né para ganhar partida tá eu queria muito jogar o lotos aqui mas como eu tô nadando né tem que fazer então vou jogar com as outras cartas aqui ó jogar em maldição no deck dele e essa runa de dança que é muito roubada galera é cura demais demais agora vamos ver quantos dias vai comprar compra dois compra dois compra dois compra nenhum parte a gente está dormindo ainda fazer o que né tomara que a gente corre no próximo turno mas time de pós aí vai ser bem chatina principalmente quem tem bastante ruim assim bem chatão então a gente precisa ficar se curando nosso mídia aí e vai dar bom ele já jogou os dois dos dois 30 eu acho que tá os dois não sei me quero esse momento é importante você ver o HP dos arcos inimigos tá o front não é o que tem mais HP onde a gente tem que matar o front ele fica vivo então a gente já morreu aqui ó dois aqui tá vendo explodiu aqui ó meu bichinho explodiu e bateu em todo mundo então esse é o objetivo vamos jogar o lote de novo aqui ó tirar o Poison vamos jogar o vamos jogar o Tiny Dino já tá estacadão jogamos o Tiny Dino aqui ó vamos jogar o do botão que já mata ele vou jogar o do botão que já mata ele aqui e vou jogar outro blackmail para atrapalhar ele vamos jogar um blackmail e agora tá complicado em galerinha tá muito difícil agora depende nossa ele comprou muito bem a mão dele vamos ver ele jogou uma carta de tio de aula não comprou tão bem não só consigo jogar duas cartão esse é o objetivo do nosso time aqui a gente vai bater nesse cara ele vai explodir tá então eu vou e eu vou bater primeiro nele bater primeiro nesse aqui porque senão vai subir shield agora vamos subir o chutezinho que vai explodir explodiu tirou nosso chico fechou é bom que a gente não tem tanto pode assim né vamos ver se a gente ganha no x1 compra agora ó lá comprou três disso ó o dano que ele tomou no jeans né tomou 25 30 e 35 de dano então comprou bastante maldição então a gente já sabe que comprou pelo menos três maldições aí tá eu vou ver quantas cartas que ele vai jogar então esse é o objetivo nosso time encheu o saco dele encheu o saco mesmo talvez era bom até a gente ver a replay né mostrar para você tá vendo que ele não comprou nada eu acho que eu não vou trazer a segunda partida porque meu time basicamente você já entenderam né eu foco é encher o saco dele aqui ó aqui ó tá vendo aqui a gente vamos ver se a gente mata eu vou jogar jogar essa carta mesmo que ele tem que tomar cuidado com esses pai que eles pode tá aí é foda que ele se cura demais aqui assim ó eu vou tirar o pós aqui ele se cura demais eu acho que a gente vai empatar essa partida aqui é porque essa runa aqui fica se curando e tá com muito tech Olá comprou dois ter vindo 40 e 45 de dano tô tomou bastante dando aí só ficou sem carta novamente eu não tem carta mas a gente vai acabar empatando aqui tá porque ele vai explodir e eu vou morrer também então a gente vai acabar empatando a partida aí time de pós aí já estão e essa rua aqui é muito forte né 80 stack já tá então não vai ter que fazer o que fazer vamos ver se a gente vai comprar um chutezinho é pior que dando por aqui a gente vai tomar o dano por aqui ó combatei aqui ó tá vendo matei ó mas explodiu tá vendo empatou a partida então foi pouco faltou pouquinho ele é muito tarde tanto o nosso midline né eu vou já que a gente empatou essa aqui vou jogar mais uma e eu falei a segunda partida aí caiu contra um time de maldição olha lá de malta tá extremamente forte tá todo mundo usando então bora lá cai contra esse cara aí é um cara tá usando o frio também e tá usando confuso no outro ele não tá usando um pijão poxa usando outra mecânica aqui é bem chato também então o axe dele aqui nosso cara dele quase eles de vida velho olha esse monstro big monstro então vai jogar os confusinho suave então nosso time vai ser maldição contra maldição né tem que comprar melhor e ganha aqui a gente já comprou o do botão que dois pijão poxa todos eu botar o que não acertação eu faço eu vou jogar o eu vou jogar o leg chão e vou guardar um pijão não pode jogar o pijão poxa ainda não porque ele tem bastante cartão ele vai ter cartas para jogar então maldição no começo do jogo jogo não compensa muito né com esses pijão o do botão que se compensa porque a gente joga na pilha de descartes então quando reset o deck dele aí sim faz o efeito né é bom mas por enquanto eu não compensa se curou de boas anagoas vou jogar o outro do botão aqui contra esses times aqui mais em tranquila né é que demora mais a partida eu gosto de colocar o meio vizinho né coloca o meio vizinho aqui que eu destrói um de fragmento dele e eu ganho de fragmento no início do meu turno eu comprei quando eu joguei o é que já tá vendo eu me vinte e cinco de chute então cotado ele tá calo para botar botar ele consegue tacar eu não consigo matar minha vocação minha vocação consegue ficar vivo bastante tempo que eu tenho suriu o seu eu consigo curar invocações a lá e jogando jogando os confusos aqui ó lá jogou dois ó no mesmo turno tá vendo ó quatro porcaria no deck então ainda bem que a gente tem cartas de um item aqui tá vendo ó comprei desse porcaria se eu não tivesse as cartas de um item eu não teria nada para jogar nada 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 então ainda bem que a gente tem guarda cartas guardado então é importante você ter esse charmezinho também se você conseguir né ou a cara do item não tá indo por exemplo aqui a gente vai jogar o uma carta custo dois né Oi e foi jogar o pós-fight ao pós-fight dando dano três tem que ter então tá bom mas isso foi bom que a gente dá uma boa limpada né só tem um confuso nosso deck agora e ele tá com poucas cartas no deck dele tá na hora da gente pode jogar porcaria também mas ele tá jogando muita porcaria o nosso deck vai ser difícil a gente comprar e eu jogou duas cartas de estudas bora ver o que a gente comprar agora hein caraca mano cara tá com muita sorte velho eu não consegui jogar nada um deck dele aí não consegui jogar nada mas fazer o que né tá vendo ainda bem que a gente tem mais uma carga do item que a gente vai jogar agora bom então agora a gente comprou eu tô com muito azar velho velho comprei quase todos confuso de novo é só tem um caraca mano a gente tá com muito azar velho a nossa pilha descarte ele não joga nada né tá bem limpo já o dele tem dinx vamos ver que vai fazer então ele jogou corinha eu vou uma cara de shield jogou outra carta de shield que é o leaf bug ele jogou quando sobe o cocô você já sabe que é o leaf bug tá aqui tem uma maldição posso tá aí jogou bastante chute aqui nem começa a bater né então vou jogar eu vou voltar o que faz isso comigo não meu filho vou jogar o stream atrapalha ele também né a gente tem que atrapalhar ele senão ele vai jogar um monte porcada nosso deck não quero mais jogador botar o que você joga o pijão eu vou eu vou subir o chute que eu vou bater no vídeo vou jogar esse aqui já tira um confuso nosso deck né e olha já comprou dois dias ela tomou danuzinho jogou pijão poxa vão tentar matar o beck ele é o backline dele agora tá e vamos lá jogar um com fuzinho os nossos é que jogou só um eu gostar um perdeu carta aí opa perdeu uma perdeu carta já hein não teve cartas para jogar tão interessante aí vão jogar Nossa senhora ó o mal dele eu vou tirar o suio dele né essa porcaria aqui ó a gente perdeu energia e o violão a gente jogou pijão poxa nele a gente não jogou pijão poxa nele pô e a gente não jogou pijão poxa porque ele tinha um pijão poxa na mão e ela não comprou nenhum dinheiro na gente que eu jogou um pouco disso daqui tem que falar mas é bom que a gente tem quatro energia agora né e só tem três então isso vai ajudar um pouco a gente aí eu acho que joguei uma fora já comprou duas velho caralho esse cara tá muito cagado galera esse cara é cagou né mas bora lá a gente também tem só vagabundo você tem eu também tenho né não vou jogar eu vou botar o quezinho vou jogar o pijão poxa e vou jogar o posso vai te aí eu já vendo a gente curando nossa invocações vamos tentar juntar o 55 energia aqui para a gente ter bastante dano que a gente tem que matar logo esse cara aí eu vou lá tá aí deve tentar indígena também guardado ainda aqui né porque não usou então tá indígena está cadastra aí a gente vai tomar uma caldada na cara daqui a pouco tá vendo e agora jogou o pijão poxa matar já um aquecer né eu vou uma de shield eu vou cortar ó lá eu tô com dois sítios tá bom ó lá eu falei que eu tô uma rabada na cara aqui e tem mais um de energia aqui ó perdeu mais um de energia novamente em ó lá que delícia que de lixinha jogou só as maldição nele então vou jogar uma opção fiz vai comprar nada não vagabundo eu também não tá a 4 de energia então para jogar eu vou ter que jogar essa custo 2 qualquer jeito eu vou jogar um custo 2 vamos jogar o tiny dino e o pós-fátil para finalizar ele ó finalizamos o um bebê vizinho tem quatro folhinhas vou guardar suas folhinhas peninhas as deg essas deg aqui ó batendo algo que tá abaixo de 60 por cento de vida eu consegui colocar aí a 4 deg eu já consegui colocar mais mesmo tava cheio né para mim não vai fazer tanto diferença cinco de danão eu vou lá jogar uma carta de ataque e jogou uma de shield ó e já acabou as cartas dele ó o cara não tá tendo carta depois a gente vai ver o replay dessa partida tá vou mostrar para vocês não tem maldição não é que tem um bora lá jogar o do botão que novamente na verdade só tem isso tem que fazer pelo jogador essa primeiro cara fiz cagada aqui o jogador botar novamente e vamos curar o da frente quanto esse time de retranca a gente tem que curar da frente tá esquecido disso porque esse aqui é o único a que fica viva o que tem mais HP né por causa do sangramento e tem que manter ele vivo e tem que matar o beck lá ainda e logo e a eu e mais um ai tá indigno não mate meu bicho matou meu bicho matou meu bicho matou meu bicho agora nós a gente não consegue empatar mais a gente é obrigado a matar ele também é obrigado então vou jogar os blackmail como blackmail e logo é lixalo e aí temos duas energia para todas as pênis aqui a gente vai conseguir com suas peninhas eu vou jogar as peninhas aqui o nome entrar do outro do 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 da vendo as peninhas aqui ó tá bom jogar aqui jogar um pouquinho jogar tudo não pode deixar um pouco guardado é de jogar mais uma e quantas a gente tá meia bugada galera aqui tá aparecendo aqui tem quatro penas mas essas duas aqui eu acho que as duas penas bugadas tá tá com os banhizinho aí do jogo vamos jogar pijão poxa gente tem que matar aquele cara ali mas a gente tem um time de dinheiro aqui ó está cadastro ele não vai conseguir matar a gente tá como é 4 ele comprou uma de shield uma vingança duas caras de vingança jogou duas caras de vingança de shield como que eu sei que essa runa aqui ó me dá tá me dando shield aqui tá vendo que eu fiquei com 30 shield que ela tá não sei se é bugado ou para fazer isso mesmo caraca ele subiu muito estilo de galera eu vou jogar o time dino lá tá indo já vamos jogar o blackmail e vamos lá bater bater e agora já mata eu vou jogar esse aqui aqui ó e vamos jogar quem tem um verdade eu acho que eu mato aqui eu mato aqui ó mata um jogador do outro no outro aqui e esse cara não tem dano tá então eu vou comprar eu só preciso ficar vivo esse turno fica vivo esse turno fica vivo esse turno para que me mata eu tô com medo a precaução vou jogar eu vou jogar essa de chuva por precaução o conversado de show demais que não vai ter cara me matar não eu vou ter o pós-fight vai dar bastante dano eu vou jogar o mar de shield oi não pode curir então a gente tem uma nossa gente tem que eu propósito aí se não ajeitar o pedido o leitor olha ficou com 90 de vida só preciso pós-fight a comprar um pós-fight comprou duas quadrinhas aqui ó pegar uma apelinha bugada na peninha bugada eu não posso fight ó então matamos o cara aí ó fácil fácil galerinha foi muito de boas na lagoa tá eu vou mostrar para vocês o replay dessa partida o galerinha avancei um pouco aqui a partida eu não desce o quarto turno tá é um turno que eu comecei a maldição eu joguei a suiu e eu joguei o do botão tá vendo já comprou um dinx por causa da pamp aqui mas tiver a pamp aqui ó tá vendo já tá com duas maldição na mão vamos ver quantas cartas que ele vai ter aqui eu tô contendo guardado ainda né Olha a mão dele aqui na mão dele então isso aqui ó acabou muito com ele ó ele vai ser obrigado a jogar o time de no camarão e tem ó mesmo assim ó ele perdeu de energia nesse turno aqui ó tá vendo vou almoçar 4x aqui vai mais rápido eu comprou bastante porcaria agora a gente comprou também não foi uma mó bom mas é bom ter essas cardio e tenta vendo eu entendo joga o item Zinho tá de boas na bagunça aí ó bateu bichuzinho beleza vamos ver ele vai comprar ó lá olha a mão dele ó mais três porcaria né mas três porcaria ele comprou galera então só porcaria ele perdeu dois de energia novamente tá nesse turno ou de novo eu comprei o suio tá vendo aí eu vou jogar o suio nele com as peninhas eu vou subir o tio dizem também né que eu não queria que morra aqui morris para que sim morris mas ele morreu de um jeito vamos ver a mão dele agora ó lá olha a mão dele dois confusa aqui ele vai perder um de energia ainda tá porque nesse turno aqui ele tem quatro energia já perdeu um de energia de novo ó de novo de novo ele vai ser nessa vez vão que a gente comprou jogou para o pijão pode pegar no deck dele jogou pijão post e aqui também a gente perdeu energia a não a gente não perdeu que a gente carta com os dois ó nossa carta com os dois salva muito salva muito 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 vou jogar peninha peninha jogar as duas minhas coisas ó batendo bater batendo peninha peninha eu vou vender meu filho vai eu batendo as peninhas vão ver a mão dele agora aí ó ele nada só teve duas caras de vingança e uma carne de shield então tinha nada praticamente atrapalhou muito ele vai subir para caramba aí velho assim elas porcaria sobre o que eu deixei mais a gente tava com tá indo destacar dançar aí deu uma peninha matando com o botão que a gente jogou aqui né vou botar o que eu acho jogamos dois a botar para bater nisso e jogando botar o 15 bateu nesse fechou e agora foi a mão que ele comprou o cu também né a última mão dele aí a última mão dele não a última mão dele bom veio boa até só que veio duas curas né duas curas aí é com a que fogo apenas vai para nada então foi perdido e a gente finalizou a partir daí tá e a gente acabou que acabou no 24º turno eu as fadinha e o pós-fight a pedrada o galerinha o vídeo vai ficar por aqui espero que você tenha gostado e você já sabe deixa o like se você gostou do vídeo se não gostou também deixa porque não custa nada beleza se você quiser montar os times diferenciados aí só me chamar lá no Instagram e eu estou fazendo consultoria bem baratinha essa season tá beleza então galerinha abraço para todo mundo e até mais